E aí, eu sou o Ale e a gente vai para o nosso próximo evento galera, o jogo jogou a gente direto dentro do evento Então sem enrolar, a gente já vai direto para a corrida, não deu opção nem de escolher carro, só vamos, valeu! Corridinha de beira-de-praia, show de bola galera! Vamos chegar chegando aqui, já colando no segundo Opa, o carro decolou Ah, a gente segurou bonito agora, hein? O carro pegou no montinho ali, meu irmão, decolou bonito Decolou de novo, agora não teve como segurar não Aí está exigindo o limar do piloto Vamos correr atrás do nosso produto aqui agora, ó Ah, eu estou para dizer que essa pista aqui é a melhor, mano Praia, montanha, o carro deslizando nessa areia Está parecendo até poesia Só isso aí que não foi bonito É, essa aqui está difícil, hein? Está começando a complicar o serviço Os carros chegam chegando Está difícil pegar o primeiro lá, hein? Está difícil até de pegar o segundo Quanto mais o primeiro Vamos embora Vamos embora que agora é a hora Essa pista está bem assim Viu, viu? Aí ficou difícil A gente está tentando pisar fundo Para chegar perto dos primeiros colocados Mas agora ficou difícil Nosso desempenho está ruim nessa corrida Muito ruim Então, vamos lá Deixa um trofão Bom galera, aqui não vai adiantar insistir Vamos tentar reiniciar para não ficar com a posição tão ruim E com o número de estrelas tão ruim Para ver se a gente consegue liberar mais pista Mas essa é a última vez que eu tento Quer dizer, a segunda e a última Só para ver se a gente consegue uma posição melhor Se não conseguir, vai ficar na posição que terminar aqui mesmo Então vamos tentar fazer o melhor possível aqui Já melhoramos um pouco aqui na largada Só que pegar o primeiro colocado e o segundo É que está complicado, já foi embora Aí complicou, complicou mais do que remédio verme Agora tem que ter concentração aqui para aproximar e chegar Aqui tem um resetuzinho Controla carro Volta, volta Aqui a gente vai dar uma brecada para dar a curva aqui fechadinha Conseguimos fazer O carro espalhou, conseguimos juntar Agora essa curva aqui já foi ligada que não precisa frear Dá para fazer com o pé embaixo Só controlando aqui Agora aqui já completa Tem que fazer mais aberta e fechando aqui Eu não vou lá para o meio da água igual eu fui da outra vez Mas conseguimos corrigir alguns erros Agora é o motor que fala mais alto Agora a perseguição começou Cuidado que eu estou chegando Sou seu pior pesadelo E deixar chegar já era Ai meu Deus Espalhou mas consegui juntar Ele também tem uma recuperação de velocidade Bem rápida Bem veloz Então aqui é complicado também A gente segura o carro Já acelera E saímos perto agora Vamos tentar pressionar aqui Botamos do lado Ronco do motor Vamos ver quem fala mais alto Tive que segurar para não bater Para não dar titico ali Mulher está na frente Segurei aqui Que essa curva aqui é complicada Já tem gente colada aqui na traseira Só não pode Só não pode tocar Só não pode encostar Beleza Conseguimos controlar Agora vamos ver se a gente consegue Passá-lo nessa reta Já pegou distância já Se lhe também é enjoadinho Será que não tem mais nada melhor para ele fazer? Vamos passar Vamos passar Vamos passar Damos só uma beliscadinha no freio É, eu tenho uma ligeira impressão Que aquele carro ali anda mais Se vou viar para vencer essa corrida aqui Vamos ter que trocar de carro Uma ligeira impressão Ah não Estava muito bom para ser verdade Vamos embora daqui Vamos embora daqui A gente não pode errar aqui Não pode Aí ele vai embora Estou tentando andar mais Mas quanto mais eu tento Ser mais rápido Mais a possibilidade de erro O terceiro colocado Não pode encostar em mim não Senão ele acaba com a minha corrida Ah, acabei de falar Agora já era Essa reta aqui eu não pego ele mais não Já era Vamos ficar em segundo colocado mesmo galera Ou o terceiro Não tem o que fazer não Esse carro da frente aí Esse modelo Tem mais cavalo de potência E provavelmente o jumento Que está dirigindo É mais rápido também Beleza Terceira colocação Bom, uma próxima vez A gente tenta mudar de veículo Se você não desmaiou Assistindo a essa corrida Você aguenta emoções Não, não aguento não Não gostei não Vamos para a próxima corrida Direto Direto para a corrida E começou Alguma coisa me diz Que essas corridas aqui Vão ser Mais tensas E mais difíceis galera Já está a mulher aqui na frente de novo Agora é o outro Dá lá E essa é de iluminação A gente tem que ter em primeiro Ah caraca Sai da frente mano Ah, não estou conseguindo ver Para onde é a curva Ah, fala sério Fala sério mano Olha que sacanagem Tinha que dar aquela pelada Né galera Os caras estão atrapalhando Minha corrida mano Bem consegui passar Ah, botei ele para o lado mano Olha que corrida tensa Nossa, que corrida tensa É complicada gente Não pude nem respirar Beleza, vamos para a próxima Olha, fui campeão Sou vencedor do campeonato Show Então é isso aí galera A gente fica por aqui É isso aí, valeu, falou e até mais Peace 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 E aí Tchau 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 Obrigado.